No nosso quadro Prato Feito de hoje, né, nessa sexta-feira, nós vamos te ensinar a fazer um talharim caseiro ao molho de piqui com frango. É uma comida italiana juntinho com aí o sabor goiano que é o piqui. A Patrícia Piazza foi aprender a receita e vai contar detalhes. Hum, que delícia! É agora, Zeca! Atenção, atenção! Senta, chama todo mundo que gosta de piqui na sua casa. Preste atenção, porque macarrão é um prato que todo mundo come. O piqui nem todo mundo, mas é uma delícia. Então, atenção, de olho na tela para essa receita aqui. Prato Feito está na área e quem é goiano sabe, chegou aquela época gostosa de quê? Do piqui. E hoje a gente vai ensinar um prato diferente. Não sei se você já viu, mas macarrão, talharim ali com piqui, é isso mesmo, Alciê? Piqui é bom com qualquer coisa, gente. E a gente vai fazer um macarrão diferente, nós vamos fazer um macarrão, uma massa, um talharim artesanal. Com o uso de plantas alimentícias não convencionais. Nós vamos inserir na massa Ora Pronobis e Major Gomes, também conhecido como Beldoega. Ou seja, um prato riquíssimo e gostoso. Prato rico, saboroso e barato. Antes de começar, então, Alciê, bora anotar os ingredientes. Para a massa, vamos usar 200 gramas de farinha de trigo, 100 ml de água, folhas de Ora Pronobis e Major Gomes. Para o recheio, vamos precisar de um peito de frango, mais ou menos 400 gramas, pequi a gosto, folhas de louro e pimenta do reino também a gosto, folhas de hortelã e sálvia e sal a gosto. Para o molho, será preciso 500 ml de leite, 50 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de manteiga ou margarina. Alciê, conta pra gente como que a gente vai começar esse prato. Ó, a gente tem aqui duas ervas, a gente vai fazer de forma bem natural. Eu tenho umas folhinhas de louro. Fácil de encontrar. Fácil de encontrar, tem árvores, né, você pode ter no seu quintal. A gente vai colocar duas folhinhas de louro. Hortelãzinha, dá um sabor especial, tá, também você pode ter no seu quintal, tá. Então aqui eu vou botar aqui um galinho. E aqui a sálvia, também, é uma erva também muito aromática, bom pra fazer frango, tá. A água já tá feita. A água já tá esquentando. É uma água saborizada. Isso, isso aqui eu vou botar você numa água bem aromática. Vou botar o sal aqui direto e aqui eu vou colocar o frango. Tá. Não precisa temperar o frango antes, não tá necessidade não. Então eu deixei aqui pra cozinhar. Enquanto isso, a gente vai fazer o nosso creme. Você vai aromatizar esse leite com o piqui. Coloca ele aqui, pode ser, por exemplo, creme, não tem problema não, pode botar até o creme. Você vai aromatizar aqui, vai colocar aqui umas folhinhas também de louro, tá, umas folhas de louro. Você vai colocar aqui cebola, tá, picadinha. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. E vou deixar aqui aromatizando em fogo baixo. Agora nós vamos fazer a massa. Enquanto o frango tá ali cozinhando, o nosso creme tá aqui também já pegando o ponto. A gente vai então pra massa. A massa é simples, Alcine? Muito simples. Tá. A gente vai fazer o uso de duas panques. Plantas alimentícias não convencionais. São plantas que a gente não vê, assim, vendas, né, você não vê produção em massa. Isso aqui você acha nos quintais, né, no caso do Major Gomes, né, a Beldruega e no caso da Ora Pronobis. Que muitas vezes passa despercebida, mas é rica. Isso aqui é rica em proteína, rica em ferro. Se você tem isso em casa, você não sabe que você tá perdendo de comida. Isso aqui pode ser fazendo um omelete, num refogado. Vale a pena você ter. Isso aqui é só plantar com galinho, né? É só você ter um galho, plantou, que daqui a pouco você tem uma torceira bem grande. Agora eu vou botar aqui as folhas de Major Gomes. Se precisa cozinhar ela, essas aqui não, tá? Essas panques eu posso fazer direto. Se você cozinhar, ela vai ficar com uma cor mais bonita. Mas eu não preciso ficar gastando muita energia, né? Gasta caro. Tem que economizar. Eu vou colocar um pouco mais de água pra poder facilitar. E depois eu... Aí eu vou... Depois é só ver a quantidade. Eu tenho aqui uma quantidade de 90 gramas ou 100 ml, tá? Pra 200 gramas de farinha de trigo. O ponto é no olhômetro ali mesmo, né? É, ela não pode, ela vai ficar... Ela não pode ficar muito mole, né? E aí se eu tenho uma maquininha pra fazer o macarrão, eu posso deixá-la mais seca. Mas como a gente vai fazer no rolo, né? Pra poder mostrar pro pessoal como é que faz. Aí... A gente deixa ela um pouquinho mais fácil de manipular, né? Agora eu preciso, gente, sovar a massa. É interessante que eu sovo, pelo menos com essa quantidade aqui, Por volta de 10 minutos, tá? Eu preciso fazer com que ela fique elástica, um pouco elástica. No entanto, que a massa de macarrão, ela é diferente da de pão, tá? Mas que ela não fique... Quebre à toa. Ela precisa formar o glúten, né? A rede do glúten. Mas como? Precisa descansar? Precisa. A gente vai deixar ela agora na geladeira. Por pelo menos, só 30 minutinhos tá ótimo, tá? Porque aí fica mais fácil de trabalhar com ela. Ela não tem fermento não, vai crescer? Não, não vai crescer. É só pra descansar. E a gente volta daqui a 30 minutos pra trabalhar com ela. Bom, pessoal. Aqui agora a gente vai abrir a massa. Eu vou polvilhar ela aqui um pouquinho. Eu vou... Eu vou dividir. Tá? E o restante eu coloco aqui. Deixa na sacola, senão ela vai... É... Criar uma crosta, endurecer na parte esquerda e fica ruim pra trabalhar depois. Nossa esticadinha e agora, Alcir? Bom, então o que eu vou fazer? Agora a gente vai cortar pra fazer o nosso talharinho, tá? Eu vou polvilhar aqui no meio. E vou, ó... E vou fazer aqui um... Um conezinho. Isso. E ela não quebra justamente porque é bastante sovada, né? É. Se você não sovar, ela quebra e não fica essa resistência. Se sovar é trabalhar ela, mexer ela, tá? Pronto, pessoal. Agora, ó... Ou eu uso uma espátulazinha ou uma simples faquinha. Só eu tenho aqui uma faquinha que eu ganhei. Prático. Prático. Só que, ó... A largura... Cara, você escolhe. Agora, chegou a hora de refogar o frango. A gente viu um processo novo de cozimento pra muita gente, né? E vamos dar aquela refogada. É praticamente... Eu temperei o frango, tá? Eu temperei o frango. Agora que eu vou refogar. Se você quiser colocar cebola, alho, de novo, pode colocar. Não tem problema nenhum. Não é nenhum pecado, tá? Mas a gente vai precisar dar mais doradinho. Isso, isso. Se você não quiser também, não precisa refogar. Você já pode botar direto no creme. Também pode, tá? Eu gosto de dar uma... Uma refogadazinha nele só pra dar um pouco mais de cor. Frango refogado, e aí? Agora a gente vai separar ele, tá? Aí você fala assim... Ah, vou ter que jogar isso aqui fora. Não, não precisa não. Mantém porque o frango volta pra cá. Agora eu botei um pouquinho de farinha de trigo. Eu vou fazer um espessante. Tá? Que cheiro maravilhoso. Essa é manteiga de leite? Manteiga de leite. Agora a gente vai despejar aquele nosso molinho que tava ali, né? Vou colocar, gente. Toma cuidado só pra ninguém se queimar. Na peneira pra tirar as bolhas e também o pequinho, né? A intenção é usar só o gostinho aqui mesmo. Ah, é. Aí... Depois você pode usar o caroço. Isso, aí você pode usar o caroço, não tem problema. Aqui o objetivo é trazer esse leite bem aromatizado. Tá no ponto o nosso bechamel, já deu aquela engrossadinha, né? E aí? Pronto. Aí assim, a textura de cada um. Ah, eu quero mais ralo, menos. Aí vai ser a quantidade de líquido ou você bota mais farinha de trigo, né? Aqui agora eu vou botar um pouco do frango. Vamos colocar aqui agora o frango. Lembrando que a gente vai usar aqui a água onde o nosso frango foi cozido, né? Isso. Vou colocar o macarrão. Massa fresca, pessoal. Dois minutos. Você, inclusive, vai economizar energia. Porque o macarrão que você vai comprar aqui é até mais caro. Você vai gastar mais dinheiro, você ainda vai gastar mais energia. É folgado. Porque vai cozinhar no mínimo cinco minutos. Alcir, caprichou no nosso prato. Dá só uma olhada. Tá de comer com os olhos. Tem a nossa referência aqui, nosso ingrediente principal, que é o pequi. Tá super cremoso, só de olhada pra ver. Mas eu quero mesmo é experimentar, Alcir. Você me dá licença? Vamos lá. Vamos lá provar. Maravilhoso. Delicioso. Como a gente usou o pique só pra saborizar ali, né? Ele não fica aquele gosto forte. Então, pra quem não gosta tanto do sabor dele ali, marcante, esse aqui tá perfeito, Alcir. Barato, fácil, criativo. Dá pra agradar todo mundo. Isso. E nutritivo. Nutritivo. Não vai fazer feio de jeito nenhum pra receber ali os amigos, a família. Vai fazer bonito com um prato desse, né? E valorizar os nossos ingredientes do cerrado, pessoal. É valorizar a vida. A gente precisa muito do nosso cerrado. Macarrão é bom de qualquer jeito, né? Até que eu conheço pessoas que comem macarrão com leite condensado, você tem uma ideia. Agora, com piqui, aí pronto, né? Com esse bolinho, então, meu amigo, aí tá de lamber os beiços, né? Depois desse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, Record TV Goiás. Você pode olhar também, aprender, tudo mais. É gostoso demais. Obrigado aí, né?